Música Então, após toda a trabalheira para conseguir uma bela muda de abacateiro, todos os cuidados bem tomados, você se depara com essa muda, já com 4 anos de idade, pronta para iniciar a produção, mas aí tem um probleminha que você vai entender nesse vídeo. Posso te garantir que aplicando essa técnica, você vai conseguir fazer com que o seu abacateiro consiga produzir mais próximo do chão e no máximo você vai precisar de uma escada com 6 degraus para colher os frutos. A maioria dos pés de abacate dão enormes, gigantes, 15, 20, 30 metros de altura. Existem árvores realmente gigantescas e a dificuldade em conseguir pegar a fruta torna, na verdade, um desafio plantio tanto em cidade quanto em zonas rurais. A técnica que vou te mostrar vai fazer com que você consiga colher abacates com um pé novo como esse daqui, com 4 anos de idade, porém numa altura bem mais acessível. A técnica é muito simples, consiste em você pegar o abacateiro que você fez aí, a sua muda, entre o quarto e quinto ano e observar então o caule, o tronco principal. E aí, definido isso, você vai proceder um corte na porção mais alta, removendo essa porção, cortando num grau de 45 graus e tomando todos os cuidados para que você não lasque essa porção. Toda porta de entrada, toda lesão que você causar, não só no abacateiro como qualquer outra frutífera que você tem aí na sua casa, vai servir de porta de entrada de fungos e patógenos que podem levar à doença e, inclusive, você pode perder a sua muda e a sua planta. Então, após você ter definido a altura que você quer da sua árvore, do seu abacateiro, você vai fazer uma marcação na horizontal, marcando o local exato onde você vai proceder com o corte, para que você evite que no momento que você proceda com o corte de 45 graus, você cause uma lesão na árvore, uma fratura na árvore. Dessa forma, com essa marcação, o corte vai sair exatamente como você quer. E assim você vai evitar portas de entrada de doenças. Após, então, concluir o corte em ângulo de 45 graus, você vai ter que tomar um cuidado bem especial com a sua muda de abacateiro. Proceda com a colocação de uma cola à base de água, PVA, ou até mesmo uma tinta acrílica, também à base de água. Para que isso faça uma vedação no ponto de corte e auxilie na cicatrização, evitando a entrada de patógenos e fungos, como já falei anteriormente. Em poucos dias, o seu abacateiro terá cicatriz formada e, para a próxima primavera, já largará as primeiras flores. Agora, não esqueça, essa técnica só irá funcionar se você associar ela a todos os demais cuidados necessários para o desenvolvimento de uma boa muda, como uma boa adubação e regas constantes. Agora, eu quero compartilhar com vocês aqui uma muda que eu trago de testemunha, que foi feito o mesmo procedimento que eu acabei de mostrar para vocês aí. E ela já está, então, numa altura adequada e já largando um montão de flores. Estamos chegando na entrada da primavera e a gente acredita que, para o próximo ano, vamos comer muitos abacates. Espero trazer isso tudo para vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative todas as notificações. E se gostou e o conteúdo foi de valor e agregou para você, deixe o joinha. Um abração e até o próximo vídeo.